Já dizia um velho ditado, o bom filho a casa torna, né? Ou neste caso, o grande Anthem, a central torna. Cara, fazia tanto tempo que a gente não trazia uma notícia de Anthem, tantos meses que eles não falavam absolutamente nada, que não tínhamos atualizações, a gente já tava como? Já tava na saudade, né? Já tava naquela coisa. E aí, não vai ter nada não? E aí, não vai liberar nada? E finalmente, galera, temos grandes notícias sobre Anthem. A BioWare finalmente atualizou sobre a situação do jogo, né? Ela prometeu que ia trazer uma revisão de Anthem, né? Um overhaul que ia melhorar o jogo, uma mega atualização que ia relançar o Anthem. E cara, isso faz meses atrás, né, que eles falaram isso. Agora, depois de tanto tempo, depois de meses e meses de silêncio, a BioWare finalmente se pronunciou. E adivinha, White? Vai demorar ainda pra caralho, porque os caras não tem nada pronto. Galera, quem falou que vocês é online na central. E agora, eu acho que nós vamos passar pra vocês mais uma atualização, que é incrível, né, cara? A galera não tá esperando absolutamente mais nada de Anthem, e ainda assim consegue se decepcionar com essa porra. Não, você falou aí, o Bom Filho da Casa Torna, né? O Anthem volta com mais uma temporada, né, da nossa novelinha aqui, da nossa série. E é engraçado que, tipo assim, depois de muito tempo, quando o Anthem volta realmente com uma notícia oficial, ela ainda é negativa. Sempre é negativa. Nunca chega... Cara, nunca uma notícia tipo, não, o Anthem agora tá fazendo tal coisa que é muito boa. É sempre alguma coisa que dá pra gente ficar com o pé atrás, mano. Esse jogo aqui é literalmente uma lixeira pegando fogo que nenhum bombeiro consegue apagar, velho. É isso. Acho que nenhum bombeiro se propôs a apagar, e ir lá e falar, não, peraí, eu vou cuidar dessa situação. Ninguém fez isso, ninguém quer essa pica pra eles, tá ligado? Eu fico pasmo, eu fico pasmo. Galera, vocês vão ficar cientes dessas atualizações, vocês vão ficar cientes de tudo que vai acontecer com o game. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no seu e-mail de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como vocês bem sabem, a gente teve toda a saga Anthem, toda a novela Anthem, mas se você não está ciente, procura uns vídeos da central. Cadê a parte 3 lá? Parte 3 também, vai chegar junto com o ato 2 do Anthem, beleza? Quando lançar o ato 2, a atualização lá dos Anthem, que os youtubers prometeram, a gente lança. Não, mas a gente não fez ainda, porque a gente está esperando ser o final, né? Tem que ter um finalmente isso aqui, porque eles vão relançar, a gente não pode soltar agora a parte 3, né? Claro que não, nunca. E aí o que aconteceu, galera, é que assim, depois de toda essa novela, toda essa situação do Anthem, chegou um momento em que a Bioware junto com a EA se juntaram e viraram e falaram, ó, seguinte, o jogo está uma desgraça, o jogo está uma porcaria, ninguém joga, ninguém assiste, ninguém pesquisa, ninguém está satisfeito, ele é um meme ambulante, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um overhaul, né? Foi anunciado lá em fevereiro, olha só, fevereiro desse ano, há uns 3 meses atrás, foi dito que a Bioware está confirmando que estará trabalhando em um overhaul de Anthem, que vai ser tipo uma mega revisão, uma reatualização, um relançamento. Tipo o No Man's Sky da vida, tá ligado? Tipo, você refaz o jogo e lança bonitinho lá, como a galera queria. Exato, tipo, o jogo está tão cagado, tão quebrado, tão injogável, que eles vão se juntar, vão trabalhar, 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 e tipo, relançar o jogo com uma mega atualização que vai consertar diversos bugs, diversos problemas, vão mudar sistemas, o jogo vai ter loot, né? Porque Anthem é um looter shooter que não tem loot, né? Enfim, eles vão tentar consertar a porra toda. E aí, isso foi confirmado, ó, confirmado, porque trabalhando dia de ontem, trabalhando faz tempo, mas só foi confirmado em fevereiro. Desde fevereiro, galera, o Twitter, as redes sociais, atualizações de desenvolvedores, tudo parado, tudo morto, um silêncio completo, total e absoluto. Ninguém tem nenhuma novidade de Anthem, o jogo tá lá, a ESUM, sozinho, ninguém liga, tá ligado? E o que aconteceu, é que recentemente a BioWare finalmente deu uma atualização, finalmente ela quebrou o silêncio após meses, né? Surpreendeu a galera, né? Surpreendeu, tipo, nossa, finalmente eles estão falando sobre Anthem, vamos falar sobre o futuro do Anthem. E aí, eles fizeram uma atualização no blog de desenvolvedores. E nessa atualização, o que a BioWare revelou? Tinha grande notícia esse de Anthem, né? Pra surpreender os fãs. E que não tem notícia. É que não tem notícia. Galera, a BioWare revelou que esse overhaul do Anthem ainda está em incubação, que é um termo de desenvolvedores pra prototipagem. Ou seja, os caras estão, até hoje, fazendo protótipo de como vai ser o Anthem. Ah, cara, mas o que você espera de uma empresa como a BioWare de um estúdio que ficou aí cinco, seis anos desenvolvendo o jogo e só nos últimos alguns meses pro lançamento os caras resolveram. Não, o jogo vai ser assim. Os caras ficaram prototipando e tentando ideias durante anos, véi. Tipo, mano, é óbvio que os caras vão demorar um monte, véi. Mano, vocês tem noção que esse jogo já foi lançado há um ano e três meses e os caras ainda estão prototipando o que fazer com essa porra. Eles falam, né, que eles estão, tipo, procurando como resolver os problemas do jogo e a gente sempre diz isso aqui. Anthem é um jogo que toda atualização não vem uma atualização, vem um bug novo, vem um problema novo. Então os caras tentam arrumar uma coisa e estraga duas. E sempre fica assim. Alguém em sã consciência hoje chega e fala não, vou jogar Anthem, o cara é louco, o cara é taxado de louco. Porque o jogo, como você disse, não tem loot decente. Quando teve um loot decente no jogo foi quando teve um bug no jogo e a Bioware consertou o bug e a galera adorou o bug do loot bom, né. Lembra das armas? As armas mais fracas do jogo eram mais fortes do que as melhores armas do jogo. Então assim, tá tudo errado nesse jogo. Foi dito que neste exato momento a equipe ainda está experimentando maneiras de consertar o jogo. Eles estão trabalhando pra melhorar as áreas que ficaram aqui, hein, e experimentar, né, aproveitar o que os jogadores curtiram no game. Ou seja, em tese, o que tá rolando agora é que eles estão pegando feedback, estão pegando, né, os comentários da galera e testando pra ver o que deu certo e o que deu errado. Mano, esse jogo lançou há um ano e três meses, velho. Não é possível que em um ano e três meses os caras ainda estão pegando feedback, caralho. Um ano e três meses ainda estão testando pra ver o que dá certo e o que dá errado. É sério isso, mano? É sério isso? É absurdo. Eu tenho outra teoria. Eu acho que eles não conseguiram ainda fazer a segunda parte porque faltou internet lá. Alguém deve ter cortado o cabo de rede. Vocês lembram daquela lá que os caras falaram, eles lançaram no Twitter, né? Então, galera, aconteceu uma coisa aqui no estúdio, a BioWare tá sem internet porque cortaram os cabos aqui do nosso estúdio. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Eles devem estar sem internet. Mano, a BioWare elaborou que os fãs não devem esperar atualizações tão cedo, pois esses refinamentos serão um processo mais longo. E, pra você dar uma noção, a equipe do Anthem tá com aproximadamente 30 pessoas. Então, pensa. 30 pessoas tentando salvar Anthem. Meu amigo, é muito pouca gente, velho. É um jogo triple A. É muita pouca gente. Não dá pra entender, velho. É tipo aquele... Eles deixaram uma pequena equipe trabalhando no jogo e o resto foi tudo fazer o Dragon Age, né? Quatro. É, e eu fico impressionado porque quando era pra lançar Anthem, toda a BioWare se juntou pra rushar o jogo, tá ligado? Toda a BioWare, todos os estúdios secundários, todo mundo se juntou pra terminar o processo. Aí, tipo, eles vão lá, fazem toda essa cagada, fazem toda essa merda e depois viram e falam Ô, beleza, show, tá feita aí essa merda, se vira pra apagar esse fogo e tchau. Todo mundo foi embora, sobrou 30 pessoas pra tentar salvar o game. Quantos líderes de desenvolvimento vazaram? Acho que foi uns 3 já, né? Líderes de projetos, vários, né? Líderes diretores. Mano, é simples. O cara assume a pica de Anthem, 2, 3 meses depois e ele pede demissão. É impressionante, a gente já trouxe diversas vezes vídeos falando disso, tá ligado? Anthem pode te dar depressão às vezes. Às vezes, várias vezes, parece, né, mano? Eu fico impressionado. E, tipo, tá planejado que vai ter o EA Play agora em junho, né? Que vai ser onde eles vão trazer atualizações de jogos e novidades de games da EA. Então, os fãs de Anthem estavam esperando que eles iam ter novidades do jogo nesse EA Play. Estavam esperando que, tipo, não, a gente já vê como que vai ficar a gameplay de Anthem, vai ter atualização, vai fazer novidades. Não, galera. Eles ainda estão prototipando, cara. Mano, esse Anthem, esse overhaul de Anthem, essa recepção, só sai em 2021. E olha lá, hein? Se bobear, vai ser, tipo, Só sai em 2077. Não, vai sair depois do The Elder Scrolls 6, mano. Vai sair depois de Starfield, mano. Nossa Senhora. É nesse nível, cara. Os caras demoram muito. Mas uma coisa que eu penso, cara, sobre Anthem é... Eles sempre fizeram atualizações e foram piorando o jogo. Piorando, piorando, piorando. E eles falam agora que eles não conseguem consertar. Que eles estão ainda pegando feedbacks, né? Como você disse. Cara, é sério que alguém em sã consciência não entendeu ainda que esse jogo é tão problemático que não vale a pena você refazer ele? Você tem que, tipo, jogar tudo no lixo e fazer um jogo novo? Eu confiaria muito mais se a Bioware chegasse e falasse vamos fazer um Anthem 2 do que fazer um Anthem 2.0. Porque a gente já sabe que tem muito problema. E a gente sabe que as atualizações que eles fazem quase nunca dá certo. Então por que continuar insistindo no erro? Entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eles podem refazer, eles podem calar minha boca. Mas quando lançar, velho, o que eu espero é um Anthem 2.0 com problemas ainda. É um tipo de projeto que não vale a pena, tá ligado? Que já deu, cara. Já deu, como você falou. Foi um fracasso tão monumental que mais vale a pena eles simplesmente fecharem Anthem, botarem uma equipe pra trabalhar em Anthem 2.0, Anthem, Next, Anthem, não sei das quantas. E relançar o jogo. Reboote, rebota tudo, mano. Reboota a franquia, exato. Reboota a franquia, cara. Sei lá, cara. Mas, mano, não tenho o que salvar aqui, tá ligado? É diferente, por exemplo, No Man's Sky. No Man's Sky lançou cagado, quebrado, sem conteúdo. Era uma porcaria. Hoje em dia, ele já tá um game legal, tá ligado? Ele já tá com muito mais conteúdo. Só que assim, era um monte de desenvolvedor indie, tá ligado? Era tipo 7 a 14 pessoas que trabalharam no projeto, entendeu? E eles não tão com, tipo, Frostbite Engine, gráficos de coisa 4K, mundos gigantescos. Tipo, No Man's Sky é literalmente um mundo que, tipo, beleza, são diversos planetas, são quinquilhões de planetas. Só que você viu o gráfico do jogo? No Man's Sky não é um jogo do caralho, não é um jogo que, tipo, você tem que ter muitos detalhes. Os caras tacam um monte de linha de código ali e fazem planetas que se criam sozinhos, tá ligado? É diferente de Anthem que você tem que ter um caso que você tem que testar o sistema, criar tudo manual, criar textura, criar skin, ainda querer manter uma loja, tá ligado? Online pra vender microtransação. Cara, é um projeto totalmente diferente de No Man's Sky. Então, eu fico pasmo, eles querem dar um tratamento No Man's Sky, eles querem dar um tratamento Rainbow Six pra Anthem, só que eles não querem investir pra tal. Você acha que 30 pessoas vai conseguir salvar uma porra dessas, mano? Não vai. Se eles falassem assim, ó, nós vamos consertar Anthem. Temos atualmente todos os estúdios da Bioware trabalhando juntos e são mais de mil pessoas fazendo isso. Eu acreditaria. Mas são 30 pessoas que são responsáveis pelas atualizações do multiplayer. Os caras só estão responsáveis ali pra cuidar da atualização do jogo assim, da semanal, mensal. E é isso. E esses caras que estão consertando? É sério? Não dá pra confiar, velho. Não dá pra confiar, não vai dar certo. E tipo, mano, você pega tipo Anthem hoje, na Twitch tem tipo 20 pessoas assistindo. Nesse exato momento tem 20 pessoas assistindo Anthem, tá ligado? Então assim, não tem como, mano. Já deu, tá ligado? Acabou. É mais fácil abandonar, é mais fácil começar do zero, tá ligado? É mais bonito. Todo mundo já sabe da história por trás de Anthem, todo mundo já sabe dos fracassos de Anthem. E como eu falei, cara, a gameplay é legal, voar é legal, atirar é legal, o mundo é interessante, mas tá tudo cagado. Então, reaproveita, mano. Faz um reboot, faz um remake, faz um novo jogo. Esquece esses erros, mas tentar consertar esses erros não vai dar certo. Pelo menos não do jeito que a Bioware tá fazendo. Exato. Não com 30 pessoas, tá ligado? Então é aquela coisa. Uma oportunidade desperdiçada da EA, uma oportunidade desperdiçada da Bioware, eles tentando fazer a grana da galera valer a pena, mas não tem como, mano. Entra aqui no jogo que se você comprou, você desperdiçou dinheiro e não tem como defender, infelizmente não tem como defender. E relaxa que tá chegando o Dragon Age 4 aí, tá? Tá chegando. Com full online e muita microtransação. Como disse, né, os próprios desenvolvedores da Bioware, Dragon Age 4 vai ser um Anthem com dragões. Que delícia. Então, né, segurem aí a hype, galera, porque eu não boto muita fé não, beleza? Olha, no final eu só fico triste pras três pessoas do planeta Terra que ainda se importavam com o Anthem, tinham esperança de jogar Anthem, tá ligado? Mas é isso daí, tá ligado? Não tem o que fazer mesmo. E honestamente, eu tô curioso pra saber o que a EA vai fazer com o Anthem nos próximos meses. Porque não é possível, eles vêm da situação que tá indo que eles ainda vão tentar manter esse projeto em vez de fazer uma coisa do zero, sabe? Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Agora que a gente finalmente tem notícias de Anthem depois de tantos meses, o que vocês acham que vem por aí no futuro? Quando vocês acham que sair esse overhaul, se sair esse overhaul, o que você faria numa situação dessas? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro desse flop gigantesco, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!